A Rua da Bahia reunia a inteligência mineira. Ali estavam os jornalistas, os poetas, os boêmios, escritores, livrarias como a Itatiaia. Foi na Rua da Bahia que eu conheci escritores como Fritz Teixeira de Sales. Foi na Rua da Bahia que eu tive notícia de Manoel Bandeira. Foi na Rua da Bahia que eu li o poema de Carlos do Mão de Andrade, Stalingrado. E foi na Rua da Bahia que eu comecei a minha iniciação política. Era um clima realmente, uma cidade. Eu costumo dizer que Belo Horizonte perdeu os encantos da cidade grande. E não tem, perto da cidade pequena, e não tem ainda as vantagens da cidade grande. A Rua da Bahia foi, em grande parte, descaracterizada pela tremenda luta do dinheiro. O dinheiro faz com que muitos prédios, muitas coisas antigas que nós tínhamos aí, que era a tradição, a história de Belo Horizonte, desapareceram, porque apareceram aranha-seus de todos os lados, principalmente bancos de todo lado. Eu acho que a Rua da Bahia tinha muito charme, que hoje eu acho que ela não tem. Hoje ela é uma rua comum. Eu não vejo diferença nenhuma profunda entre a Rua da Bahia e a Rua Curitiba, ou a Rua Santa Catarina, ou a Rua Espírito Santo, Rio de Janeiro. São todas as Rui de Janeiro e Espírito Santo, são ruas paralelas na Rua da Bahia. Elas são muito parecidas, não é? A cara da Rua da Bahia mudou. Ela não tem a mesma cara, mas... Todos os caminhos iam à Rua da Bahia. Da Rua da Bahia partiam vias para os fundos do fim do mundo, para os tramontes dos Acabaminas. A simples reta urbana. Mas seria uma reta? Ou antes, a curva? Essa recuperação da Rua da Bahia, nesses termos, retomando essa memória, essa tradição, é um negócio, assim, absolutamente saudável. No nosso ramo, eu não acho sentido nenhum. Porque o pessoal já acostumou a morar de comércio até as 19h. Então, quem tem que fazer alguma compra depois desse horário, procura os shoppings, que são lugares mais seguros, mais confortos. Vão ter maior comunidade. Por isso que aqui, no nosso ramo, não vejo sentido nenhum. Olha, no momento, eu acho que o que se tem mais na Rua da Bahia, a nível comercial, são mais estabelecimentos bancários do que lojas propriamente ditas. Então, teria que se fazer uma reavaliação para que isso se tornasse mais viável, a nível de 24 horas. É uma forma de promover uma rua que sempre foi tradicional aqui em Belo Horizonte. Problema, todas as ruas de Belo Horizonte têm, né? Mas a Rua da Bahia, ela tem excelente possibilidade, dada a posição dela na cidade, né? E toda vez que nós nos voltamos para a memória, o passado, a história, a poesia das coisas, isso é bom sinal. É sinal que nós estamos sendo capazes de algo mais, além do simples, né? Trabalhar, juntar, gastar, comprar, trocar, essa coisa brutal da sociedade de consumo, né? A Rua da Bahia era uma rua sem princípio nem fim. Descíamos. Cada um de nós era um dos moços do poema. Subíamos. Um moço subia a Rua da Bahia. Um... Um ? Um peru? Um ? Um ? Um ? Um ? Um ? Um ?